Você tem esse lado, como é que eu posso falar, social, né? Por que você se agarrou nesses projetos, assim? Eu acho que é quando eu tava no fundo do poço, ninguém estendeu a mão pra mim. Tipo, eu fui muito julgada pelos erros, desacreditada mesmo. E aí hoje eu entendo que, assim, o meu dever por ter saído do fundo do poço é trazer pessoas comigo, dar a mão. E, gente, não tem graça nenhuma fazer sucesso sozinha. Você crescer e fazer sucesso sozinha, você não tem nem quem abraçar pra você comemorar. Tipo, não tem graça, gente. Não tem graça, não tem graça. Eu gosto de ver a galera rindo. Eu entendi que sonhar sozinho não tinha graça. Que a minha vida é realizar vários sonhos juntos. De colaboradores, das pessoas. Então, eu meio que acredito nas pessoas antes delas acreditarem nas mesmas. E aí eu estimulo o superpoder delas. Eu sempre encontro o lado bom das pessoas, sempre. Só que nem sempre eu tô disposta a encontrar. Porque, às vezes, a gente fica meio cansado também. Mas, assim, eu gosto. E aí vem a frase que resume todo o grupo, né? Que é, brilhar não é sobre si, e sim sobre iluminar os outros. E depois que eu entendi isso, que eu só ia me manter brilhando se eu fizesse outras pessoas brilharem, é meio que vira uma chave na nossa cabeça. E não é que é uma coisa para continuar brilhando. Não. E, tipo, é viciante ver a galera feliz. Ver a galera realizando sonhos junto com você. Realizando sonhos deles também. Então, tipo, isso é muito mágico. Isso preenche. E a minha missão tá na minha maior dor. Qual foi a minha maior dor da vida? Ser dependente. Ver minha mãe dependente. Ver mulheres da família dependente. Ou todo mundo que eu olhava dependente. Então, isso tornou a minha maior missão. Que além de ter conseguido a independência, sozinha não tem graça. Eu quero trazer um monte de mulher junto comigo. E eu acho que empreender é isso, né? É você saber que você depende ali pra crescer até do estagiário que você contrata. Natália Beauty não seria Natália Beauty se você não tivesse a recepcionista, as pessoas que você treinou pra fazer as sobrancelhas, a pessoa que serve o café, a que limpa. É um conjunto. Aquelas pessoas ali... É mais uma mente pensando junto com você, crescendo, abraçando, amando o seu negócio. Total. É força, né? Imagina você... Imagina você olhando pra um objetivo sozinha. Com muita boa vontade, muita boa intenção. Tem força. Mas se você reunir um monte de gente, olhando pra mesma direção, trabalhando junto com você pra esse mesmo objetivo, cara, ganha uma força gigante. E aí que entra quando a gente entende que pra gente ter um ecossistema, a gente tem que abrir mão do nosso ego-sistema. Então, por muito tempo, o que ser a estrela? Por muito tempo, o que ser só a protagonista? Natália Beauty? Tipo, a gente tem um ego inflado. Um tempo. Que é normal. Depois que a gente conquista. Mas depois eu entendi que não era isso. Que eu queria não ser a estrela, mas que eu queria ser uma constelação. Porque era muito mais interessante ser uma constelação com várias estrelas brilhando do que ser só uma estrela brilhando. E quando eu entendi isso, virou a chave da minha vida. E um dos quatro pilares de crescimento exponencial da Natália Beauty é... Primeiro foi mentalidade, branding, cultura de empresa. E social. Causa social. Porque o resto, gente, uma boa técnica, um bom trabalho, é obrigação. Isso eu não faço nada mais que uma obrigação, entregar um trabalho maravilhoso. Só que o resto é o que compõe o sucesso de uma empresa. Poucos empreendedores olham para a causa social. Poucos empreendedores olham para os sonhos dos colaboradores. Poucos empreendedores entendem a importância da rede social para o negócio. Mas, assim, muito sério. E num nível do tipo, antigamente, o coração da empresa era o financeiro. Todo mundo falava. Não é mais. O coração da empresa é o marketing, gente. É o digital. Se tem verdade, se é um trabalho que você fala, o que você entrega, você tem que criar a estratégia de marketing. E a empresa inteira tem que pensar nisso. De verdade, também. Porque sem dinheiro, você não tem o que gerir. Sem dinheiro, o administrativo não faz nada. E o que traz o dinheiro, no primeiro momento, ainda mais no mundo de hoje? A rede social, o marketing, a estratégia. Como você vende, mostra o seu serviço. Está todo mundo concorrendo. Tem um monte de concorrente. Se você não consegue ser diferente, fica difícil de trazer o cliente. Porque hoje o cliente quer o diferente. que é aquela empresa que se destaca. Que é aquela empresa que tem causa social. Porque ele quer fazer parte disso também. Então, eu falo, se tem quatro empresas fazendo a mesma coisa que eu faço, com o mesmo trabalho, com a mesma energia, com o mesmo ambiente, com a mesma experiência, o cliente, se ele vê uma empresa que tem causa social por trás, de qual empresa ele vai querer consumir? Da que tem causa social. Porque ele sabe que não é ali, que o dinheiro não é ao fim. É um meio para fazer o bem para muitas outras pessoas. Então, eu entendi que eu sou uma ferramenta. E eu me permito ser usada como ferramenta. E que se eu parar de ser ferramenta na vida das pessoas também, eu vou parar de receber bênçãos. Porque é um fluxo. Se eu paro de dar, eu paro de receber. Com certeza. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa é a lei da vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.